E o programa Comunidade acompanhando a comitiva do governador Mauro Carlesse no setor Nova Araguaína Aqui o governador visita uma obra do Colégio de Tempo Integral Colégio esse que já participou de vários aniversários de inconclusão E de repente o governador começa a dar ordem de serviço A população ainda fica ansiosa e de repente começam as obras Governador Mauro Carlesse, sem mais delongas Qual é a receita, o segredo, para pegar uma coisa que estava desacreditada Abandonada por várias gestões e o senhor de repente começa a dar vida a isso O que o senhor fez? Em primeiro lugar a responsabilidade Uma das coisas que a gente tem é responsabilidade com o dinheiro público Desde o começo do governo nós temos feito o dever de cabo Reduzindo despesas, controlando as despesas E com isso a gente conseguiu fazer um caixa E dar prioridade principalmente nas obras No caso da educação, no caso da saúde, na infraestrutura E nós estamos fazendo Então é isso E essa obra é uma obra que a população vai ter surpresa Eu falo dezembro, janeiro, mas a obra será concluída Eu acho que em fevereiro, março ou abril Quer dizer, é muito rápido para uma obra que ficou 10 anos parada Então é isso aí O segredo de tudo é começar com responsabilidade Fazer e respeitar o dinheiro público que tanto a gente tem feito aí E valorizando Governador, no momento que nós vivemos Já antecedendo ao ano de eleição Então começa-se em todas as esferas Questionamentos, perguntas Ao ver o senhor caminhando nas obras Muitas pessoas falam É obra com fins eleitorais Qual a resposta que o senhor tem que dar para as pessoas que estão falando E que pensam que o senhor está fazendo isso Com fins eleitorais? Nenhum Eu não sou candidato Eu já digo isso em vários lugares Eu termino meu governo Vou apoiar um grupo que eu acredito Futuramente, se Deus quiser, a gente vai fazer isso E dar continuidade Essas obras Era necessário estar dentro do nosso projeto Nas nossas promessas de campanha Lá de trás Aí sim era político Nós fizemos essas promessas Ganhamos eleições E estamos cumprindo Estamos aqui cercados de deputados Que têm nos acompanhado desde o início Acreditando que é um governo de construção Não é um governo de ficar olhando para trás É um governo de terminar obras De começar obras E terminar Todas as obras que nós iniciamos Nós vamos terminar E todas essas obras paradas Que nós colocamos lá Que era importante É importante para o Estado Tocantins Para a comunidade Também nós vamos terminar Nos nossos prazos de dois anos Que temos aí para frente Então é isso aí Não tem política Nada disso Respeito político Temos que fazer política Todo político vive disso realmente Para que cada vez que eles mostram Trabalham Conseguem arrumar os recursos Ele tem que mostrar para a comunidade Que ele realmente está fazendo No meu caso é diferente Sou empresário Estou como governador Vou terminar meu mandato Mas sim Deixar um legado Com responsabilidade Para a comunidade Que nos elegeu Elegeu meus deputados Que estão comigo Me acompanhando Os nossos secretários Todos têm esse mesmo perfil São técnicos São pessoas Que têm uma habilidade Muito grande De responsabilidade E o resultado é esse Pegou Vamos fazer Vamos fazer Então é dessa maneira Que a gente tem trabalhado E é isso que a gente quer No meu caso É terminar essas obras E dizer Olha fiz minha parte Agora vocês seguem em frente E dar continuidade É isso aí Muito obrigado governador Com essas afirmações positivas Encerramos a entrevista exclusiva Com o governador Mauro Carlesse Direto para o programa Comunidade na Band Com o governador Carlesse Com o governador Carlesse Com o governador Carlesse